Enrique, a qualificação hoje, pelos vistos, foi um pouco complicada. Conta-nos como foi. Bom, a classificação hoje, na verdade, foi bem ruim. O principal motivo foi, ontem, a gente estava andando com um pneu bem velho, os pneus que sobraram de manicures, e realmente não tinha nenhum pneu com pouca quilometragem ou em bom estado. Então, a gente andou três sessões ontem lutando contra o carro que escapava de traseira e estava andando quase três segundos mais lento do que o ritmo que era para andar. Hoje, quando colocou o pneu novo, foi na tomada de tempo. Com o pneu aquecido, é a primeira volta que você tem para fazer o tempo. Quando eu cheguei na curva 2, o carro saiu muito de frente, o que era o oposto do que estava saindo ontem. Então, eu estava com a barra quase toda dura da frente, eu mudei ela para toda mole, para tentar ajudar a frente do carro, mas não ajudou muita coisa. Então, realmente foi um erro que, ontem, que aconteceu. Eu acho que se eu tivesse usado o pneu novo, eu teria feito um tempo decente ontem, e estaria bem mais perto, ia ter uma referência de como ia estar o carro hoje. Vindo de três segundos mais lentos, não dava para... Eu melhorei quase dois segundos, mas não foi o suficiente, tinha que melhorar uns dois segundos e meio. Eu acho que isso seria possível se eu tivesse usado o pneu novo ontem. Foi um erro que, até difícil falar, um cara que tem tanta experiência que nem eu cometei um erro desse, mas o meu engenheiro também tem bastante culpa nisso, que o cara me falou que, pelo regulamento, eu não podia nem usar o pneu, e, na verdade, nisso não tem nada a ver. Mas para amanhã, com duas corridas, dá para pensar num bom resultado ainda? Sim, dá. Aqui o tempo é bem imprevisível. Pode chover, pode não ter sempre as mesmas condições, a pista. Então, a pista é difícil de passar. Então, largando atrás não é muito bom. Como tem duas corridas e muda o grid, talvez, se você ficar meio travado na primeira prova e não consegue passar ninguém, talvez até seja uma boa para a segunda, que você larga lá na frente daí. Mas amanhã vamos tocar para frente e acelerar o que der para tentar ter um bom resultado. Hoje não tem mais o que fazer, mas o que conta mesmo é amanhã. Ok, obrigado. Boa sorte.